Eis que você é uma pessoa que acompanha esse belíssimo canal, então você já sabe exatamente todas as datas do calendário da ETEC do segundo semestre de 2019, sabe quando vai ser a prova desse vestibulinho, sabe quando vai sair o resultado, quando vai ser a segunda chamada, só não sabe uma coisa que talvez seja a mais importante de todas no teu caso, que é se você pode ou não participar dessa prova do meio do ano, né? Essa é uma dúvida que eu tenho recebido demais lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, aproveita, pausa o vídeo rapidinho e me segue lá, porque lá no Instagram eu literalmente falo tudo em primeira mão, graças aos stories, onde tudo é muito mais rápido, então eu posso chegar lá na hora e falar, né? Sem contar que tem muito conteúdo diferente também lá no Insta, ok? Então se você não me segue, segue lá. E muitas pessoas que estão perguntando isso pra mim no Instagram, são pessoas que ainda estão no nono ano, pessoas que ainda nem terminaram o ensino fundamental, ou pessoas que estão no primeiro ano e querem saber se elas podem continuar o ensino médio na ETEC fazendo a prova de agora. Então cá estou eu pra tirar essas dúvidas relacionadas ao vestibulinho do meio do ano, quem pode participar e quem não pode, né? E olha só, antes de tudo, pra que você entenda melhor, eu vou te contar o seguinte, o vestibulinho da ETEC normalmente acontece duas vezes ao ano, então tem o vestibulinho do primeiro semestre e o do segundo semestre. O do primeiro semestre eu poderia dizer que ele é mais completo, por quê? Porque nele tem vaga pra ETIM, pra ensino médio regular, pra MTEC, pra curso técnico, pra vagas remanescentes, especialização, pra tudo, né? Porque o vestibulinho do primeiro semestre normalmente acontece no finalzinho de um ano e é pra você começar a estudar na ETEC no comecinho do outro ano. Por isso que tem a opção de ensino médio, de ETIM, que é o ensino médio junto com o curso técnico, MTEC e tudo mais. Já o vestibulinho do segundo semestre, ele é um pouquinho reduzido, digamos assim. Por quê? Porque ele não oferece vagas pra você ingressar no ensino médio, nem no ETIM, nem no MTEC, tá? Então, o vestibulinho do meio do ano não tem essas vagas. Ele é mais focado no ensino técnico mesmo, no ingresso aos cursos técnicos, ok? Então, esse vestibulinho do meio do ano não oferece vagas, por exemplo, pra quem ainda está no nono ano ou então pra quem está no primeiro ano e quer começar um curso técnico. Afinal, um dos critérios pra você começar um curso técnico na ETEC, um curso técnico individual, sem ser integrado ao ensino médio, é que você esteja a partir do segundo ano do ensino médio, tá? Então, basicamente, o que que acontece? As pessoas que estão no segundo ano do médio, no terceiro ano do médio, ou que já concluíram o médio, podem fazer o vestibulinho de agora no meio do ano e podem começar a estudar caso elas passem, né? Então, elas prestam o vestibulinho agora em junho e aí quando as aulas começarem elas já podem ingressar. Agora, as pessoas que estão no nono ano, por exemplo, ou que estão no primeiro ano e querem começar um curso técnico, elas podem fazer a prova somente por teste. Assim, elas conseguem testar conhecimentos, conseguem ver como é o dia da prova, conseguem já ir lidando com a ansiedade e tanta coisa aí que acontece e que cerca esse momento de prova, né? Mas, quem está no nono ano não pode começar, por exemplo, agora na ETEC já. E também não existe a opção de guardar vaga, tá? Então, você só pode fazer mesmo se for como um teste, ok? O vestibulinho para quem está no nono ano, para ingressar no ensino médio, ou para quem ainda está no primeiro ano e quer fazer um curso técnico, acontece no finalzinho do ano, que no caso vai ser o vestibulinho 2020, belezinha? Basicamente, o de agora é para quem quer fazer um curso técnico, especialização, ou vagas remanescentes dos cursos técnicos, que são para pessoas que já têm algum conhecimentozinho ali referente ao conteúdo do primeiro módulo de um curso técnico, seja porque já fizeram a ETEC antes e pararam, ou fizeram em alguma outra escola técnica, ou trabalharam na área e coisa assim, né? E querem ingressar no segundo módulo, beleza? E é o seguinte, para todo mundo que quer passar no vestibulinho da ETEC, eu tenho uma novidade, que não é tão novidade assim para quem me acompanha no Instagram, e para quem fica bem atento aqui no canal, né? e participa das lives todo sábado e tudo mais, que é a Maratona ETEC. A Maratona ETEC está na oitava edição, no ano passado ela ajudou mais de 30 mil pessoas, o que é muita gente, isso sem contar as edições anteriores ainda, né? E essa oitava edição vai acontecer do dia 1º até o dia 7 de abril. A Maratona é o maior evento feito especialmente para quem quer passar na ETEC, lá eu ensino estratégias, técnicas, conteúdo também. O que me fez passar em quarto lugar no vestibulinho da ETEC, eu te ensino como dar conta de todo o conteúdo cobrado na prova. Então, assim como mais de 30 mil pessoas foram ajudadas, você também pode ser, porque é gratuito, é online, você pode assistir de onde você estiver, desde que seja dentro do período da Maratona. Então, para participar, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, você se inscreve lá, confirma a tua inscrição, senão você não vai conseguir participar, tá? E aí, se você já estiver inscrito, comenta aí, hashtag MaratonaEuVou, para eu saber que você já se inscreveu, que já está se preparando aí para participar da Maratona ETEC, beleza? Então, um big beijo, te vejo aqui no canal, te vejo nas lives, te vejo na Maratona também e lá no Instagram. Tchau!